Em março desse ano, uma família que vive em um município do estado do Paraná, acordou no meio da noite, após terem ouvido latidos muito altos de cães em frente a sua casa. O pai então abriu a janela do quarto para ver o que diabos estava acontecendo, e em meio à escuridão da noite, ele disse ter visto uma figura aterrorizante, que parecia ser uma criatura enorme andando como se fosse um animal. Mesmo assustado, o rapaz pegou seu celular para gravar o que estava vendo, e durante esse tempo, a criatura abocanha um dos cães na rua, fugindo rapidamente para dentro da mata. No entanto, mesmo após isso, o rapaz ainda conseguiu gravar os sons assustadores emitidos por essa criatura medonha. A qualidade do quarto para gravar os sons assustadores, que parecia ser uma criatura, que parecia ser uma criatura, que parecia ser uma criatura de uma espécie de juízo. Outra gravação arrepiante, feita pela câmera de segurança e instalada em uma residência, parece também ter registrado essa suposta criatura, perambulando pelas ruas. Os moradores da região estão completamente espantados, não querendo saírem de suas casas durante a noite, com medo de se deparar com essa criatura assustadora, que eles acreditam ser um lobisomem. Outra gravação